Quem esperava um feriado tranquilo em Pirinópolis se surpreendeu. Um longo congestionamento se formou nas estradas que dão acesso às cachoeiras da região. É gente demais, né? Carro que não acaba mais. Apesar de proibidos, vários ônibus de excursões chegaram à cidade. Os hotéis ficaram com lotação máxima. Houve muita aglomeração e gente sem máscara. Em Caldas Novas, a situação foi a mesma. Uma multidão dentro e fora das piscinas de água quente. Muita gente também na Chapada dos Veadeiros e no Lago das Brisas. Em Luiz Alves, uma lancha super lotada afundou e por sorte ninguém saiu ferido. Tinha muita gente na lancha. Em Aruanã, que também fica às margens do Araguaia, o centro da cidade parecia uma grande festa. A quantidade de turistas foi acima do que era esperado pelo município, que até então estava com regras rígidas de distanciamento social. O Ministério Público entrou com uma ação e a Justiça concedeu uma liminar, exigindo que a Prefeitura de Aruanã apresente em até 24 horas um plano de contingência para evitar que aglomerações se repitam. As pessoas vão para uma cidade turística, se sentem de alguma forma mais relaxadas e tendem a descumprir essas regras. Na sua cidade de origem, elas provavelmente circulam com máscara ou entram com máscara no estabelecimento.